Fala pessoal, estamos novamente com o GA Tech News no ar e o tema de hoje vai ser o retorno do auxílio emergencial. E aí, será que vai retornar o auxílio emergencial nesse ano de 2021 ou será que não teremos mais o auxílio emergencial? Vou comentar aqui com vocês alguns projetos que estão em andamento e como está o desenrolar dessa situação e se realmente vai voltar ou não o auxílio emergencial nesse ano de 2021. Segundo o site Isto É Dinheiro, o Congresso está buscando uma nova forma de manter o auxílio emergencial enquanto a pandemia do Covid-19 não passar e vários sinais apontam para uma segunda onda de infecção. Mas o governo federal não está disposto a ampliar o rombo das contas públicas. Além do projeto de lei de número 5.495-20 que propõe a extensão do decreto do estado de calamidade do auxílio de R$ 300 até março, outro PL que é o projeto de lei 5.494-20 propõe a volta dos R$ 600 por todo o primeiro semestre de 2021. Ambos esses projetos foram protocolados há pouco mais de duas semanas e sequer foram lidos em plenário. Na prática, eles estão impedidos de irem para a votação enquanto não entrarem na tramitação das comissões que avaliam se os textos devem virar lei ou não. A lógica dessas propostas legislativas é garantir que a proteção de retomada econômica se mantenha, mesmo que o rombo nas contas públicas se acentue. Mas afinal, o que esses projetos propõem para a volta do auxílio emergencial em 2021? O projeto que propõe a continuidade do decreto de calamidade pública e do auxílio de R$ 300 é de autoria de dois senadores. Um dos senadores, por exemplo, defende que o governo tome frente da discussão e proponha por iniciativa própria a continuidade dos dois institutos, mantendo assim o poder de compra e subsistência dos trabalhadores brasileiros. Essa iniciativa própria a qual o Senado se refere é a edição de uma medida provisória que concede poderes ao governo para criar uma lei própria sem a necessidade de passar pelo rito burocrático do Congresso. Bastaria a assinatura do Bolsonaro para que a medida virasse lei assim que publicada no Diário Oficial da União por 60 dias. O segundo projeto que a gente já comentou aqui, que está protocolado no Senado, amplia o auxílio de R$ 600 por todo o primeiro semestre de 2021. E caso o auxílio emergencial realmente volte, além das pessoas que já recebem e receberam o auxílio emergencial, entram na conta também os trabalhadores da cultura e agricultores familiares. Todos voltando a receber os R$ 600 que foram distribuídos na primeira parte da pandemia. Essas duas propostas seriam financiadas pelo aumento da dívida pública, que já chega a 96% do PIB. O auxílio emergencial teve um custo aproximado de R$ 50 bilhões por mês quando pago no valor integral de R$ 600 e R$ 25 bilhões mensais desde setembro, quando o valor caiu para R$ 300 as parcelas. E agora eu vou deixar a matéria publicada no Diário Oficial para você, que é oficial do governo. O link vai estar na descrição do vídeo, eu convido que você leia com calma para saber ainda mais detalhes sobre essa pandemia. E eles estão destacando vários pontos aqui nessa publicação no Diário Oficial, que foi publicada dia 26 de 1 desse ano de 2021, com a portaria número 597 do dia 25 de janeiro de 2021. E a gente pode concluir nesse vídeo que não, o auxílio emergencial não está liberado, pelo menos por enquanto, nesse ano de 2021. Os comércios começaram a fechar agora, entre uma semana e duas semanas. Então, por enquanto, até a data de publicação desse vídeo, o auxílio emergencial 2021 ainda não foi aprovado, e você não vai receber, infelizmente, por enquanto, o retorno e o dinheiro do auxílio emergencial. Mas fique ligado aqui no canal, que qualquer novidade sobre o assunto, a gente vai trazer aqui para você no GA Tech News, aqui no canal GA Suporte Tech. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder.